Pioneiro em desenvolver habilidades socioemocionais e liderança, o Oliveira Foundation transforma a vida de líderes sociais, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Em um mundo cada vez mais dinâmico e acelerado, qual a importância da inteligência emocional e autoliderança? A importância é fundamental, por quê? Porque para tudo hoje que nós vamos desenvolver na vida, na educação, no trabalho, é necessário que nós tenhamos muitas habilidades emocionais. A Fabiane é empresária. De origem humilde, ela teve a vida totalmente transformada ao desenvolver a autoliderança e inteligência emocional. História que fez surgir em 2019 a Oliveira Foundation, instituição que busca desenvolver essas habilidades em pessoas em situação de vulnerabilidade. Comecei a empreender com 500 reais e assim começou a minha vida no empreendedorismo. Uma das nossas empresas foi vendida por um fundo californiano. Aí iniciamos uma nova jornada nos Estados Unidos, mesmo com as empresas aqui no Brasil. E aí surgiu a Oliveira Foundation. Com a proposta de cuidar de pessoas que cuidam de pessoas, a Oliveira Foundation se conectou ao principal expert em liderança no mundo. Hoje, parte da metodologia utilizada na instituição vem do conhecimento do John Maxwell. Primeiro nós nos autolideramos, trazemos sustentabilidade para a nossa vida. E depois essa liderança, ele se estende para outras. Com mais de 100 mil crianças impactadas ao longo da história, a Oliveira Foundation também atende jovens e adultos. Com um trabalho que capacita pessoas que cuidam de outras pessoas, esses números devem aumentar cada vez mais. E com o sucesso dentro de comunidades e escolas públicas, a Fabiane percebeu que poderia levar o programa para escolas particulares. Trabalho que deve impactar ainda mais pessoas e ajudar na sustentabilidade da fundação. Eu fico muito feliz e muito honrada por quê? Porque eu desejo entregar o melhor. Tanto nas comunidades, quanto nas escolas públicas, nas privadas. Por quê? Porque não importa aonde a pessoa esteja. Todo indivíduo é importante. A importância do ser humano, ela é igual. Não importa se você está na favela, na escola pública ou na escola privada. Todos são seres humanos e merecem receber o melhor.